Hi, what's up? I'm Mr. Teacher Bowling. Nessa aula de hoje nós vamos entender de uma vez por todas a diferença do verbo fazer em inglês e do verbo fazer também. Ué, mas como assim? Tem dois verbos que significam fazer em inglês? Sim, e é o verbo to do e o verbo to make. Essa é a forma do presente, to do, fazer. Essa é a forma do passado simples, did. E existe o participio que é o done. Anote aí. E a forma do presente do outro verbo fazer é to make e o passado é, não é made, tá? Não é made em China, não. É made. Made in China. Então esse que é o grande problema. O do significa fazer e o make significa fazer na nossa tradução livre para o português. Só que para o cara que fala inglês não existe uma tradução de fazer ou fazer. Para ele, para o nativo, ele sabe que esse do é somente nessas situações e o make é somente nessas outras situações. Então não existe confusão para o nativo. Então vamos lá. Nós usamos o verbo do. Preste bastante atenção. Aqui o do é como um verbo principal. Ele significa fazer. Não é o do da pergunta. Do you speak English? Não. Aquela é um auxiliar. O don't é um auxiliar e ele não tem tradução. Esse do como verbo principal é o fazer quando você está substituindo algum verbo. Por exemplo, eu sei que eu estou na cozinha lavando a louça. Eu estou ali com o ferro de passar. Eu estou fazendo o quê? Passando a minha roupa. Então quando eu sei que o verbo é passar roupa ou o verbo é lavar a louça, eu posso substituir ele. Então ele replace verbs. Ele substitui verbos óbvios. O do também geralmente é usado para actions, ações. Estou fazendo um exercício aqui, ó. Me exercitando. I'm doing some exercise. O do é para tasks ou chores. Tasks são tarefas. Você tem alguma tarefa para fazer, seja na escola, seja uma tarefa no trabalho ou chores. Chores são seus afazeres de casa. Lavar roupa, lavar a louça. Você tem obrigações. Ó, tu tem que fazer o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Essa é uma obrigação. Se fazer vai ser o do. Ou seja, o do também pode ser para work ou jobs. Qualquer tipo de trabalho que você está executando. Anote isso aí. O do significa executar alguma coisa. Agora para entender o make é muito simples. É só você pensar no Bob, o construtor. Pensa no Masterchef, no Masterchef. Em quem está criando, em quem está produzindo. Pensa na fábrica do iPhone. O make, passado made, se você olhar o seu tênis, ele foi feito em algum lugar com o make. Made. Então o make é para criar, produzir, construir ou reformar. Está parecendo propaganda de um home center. Para fazer planos. É com make. Para fazer, tomar decisões na verdade. Make. Para fazer alguma fala ou produzir algum som. Fazer barulho. Fazer um som. Tudo é com make. Um exemplo bem legal. Fazer amigos. Você não pode falar do friends. Porque o do pode ter, nesse sentido, um sentido mais sapequinhas. Eu faço com os meus amigos. Então, fazer amigos. Você não tinha amigos. Então você criou uma amizade. Você made. Make friends. Então fazer amigos é to make friends. Então vamos agora para as frases aqui. Vamos tentar encaixar onde é do, onde é make. Vai lá. Eu faço o meu dever de casa. Dever de casa é o que para mim? É uma obrigação. Ela é uma tarefa. Não é verdade? Ela é o meu trabalho. Não está lá. Está aqui. Tarefa, obrigação, trabalho. Então se eu faço o meu dever de casa, uma obrigação minha vai ser I do my homework. You have to do your homework. Você tem que fazer o seu dever de casa. Na frase de baixo nós temos você tem que, must, você é obrigado a fazer isso. You must, você tem que, você é obrigado a fazer o seu trabalho. Opa, você é obrigado. You must, o seu trabalho. Olha o job aqui, olha o job aqui. Quem é? Do. You must do your job. Você pode fazer a lavação de roupa hoje. Lavar roupa é o quê? É a sua obrigação de casa. É o seu chores. Então vai ser o quê? Do. E lembre que ele substitui verbos óbvios. Você não precisa dizer wash your laundry. Do your laundry. É a sua expressão porque ele substitui o verbo. Can you do the laundry today? Você pode lavar as suas roupas hoje? Você pode lavar as roupas hoje? He should fazer alguma coisa. Ele deveria fazer alguma coisa. Um outro detalhe. Quando você vai fazer alguma ação que você não sabe, alguma coisa, qualquer coisa, anything, something, any, whatever, você vai usar sempre o do. Logo aqui, você deveria fazer algo. Você deveria fazer alguma coisa. Você deveria fazer qualquer coisa. Vai ser o do. He should... He should do something. Ele deveria fazer alguma coisa. Tomar alguma atitude. Mais uma frase aqui de baixo. Você faz muito barulho quando você come? Vamos lá. Fazer barulho. Fazer barulho é fazer som. Criar, produzir. Opa. Quando eu faço um barulho, eu produzo um barulho. Speaking sounds. Sounds. Quando você faz algum som. Então é... Make you make a lot of noise when you eat. Presta atenção, porque eu não falo aqui. You make a lot of noise when you eat. Não é assim que pronuncia. You make a lot of... Eu não vou falar a lot of... Não preciso. Eu posso falar a lot of... A lot of noise. Eu não pronuncio esse F. You make a lot of noise when you eat. Or you make a lot of noise when you eat. My iPhone foi feito na China. O meu iPhone foi feito na China. Se ele foi feito, ele não existia. Ele foi criado. Se ele foi criado, ele foi... Feito, produzido, construído, reformado. Make. Só que aqui eu usei o was. O was é o passado do verbo to be. Se é passado, o meu verbo tem que estar no passado. Ou no particípio, que é a mesma coisa para essa daqui. Então... My iPhone was made in China. Novidade. Você precisa fazer a sua cama. E aqui que entra a confusão da pessoa. Porque a pessoa pensa assim... Poxa, mas eu não sou marceneiro. Eu não vou criar a cama. Quando a gente fala de fazer a cama, eu não estou falando que você vai criar a estrutura da madeira. Você vai arrumar a bagunça que está. Você vai transformar a bagunça que está. Você vai o quê? Produzir algo diferente. Lembra? Que é não somente construir, criar, mas é transformar também. Por isso que a maquiagem se chama make-up. Porque você está tentando transformar a sua cara. Então, se você está com a cama desarrumada, você vai arrumar. Você está transformando. Você está mudando. Você está fazendo o que um chefe de cozinha faz com o almoço. Na janta. Está melhorando. Então... You make your bed. You need to make your bed. Aí, mas se eu for um marceneiro, você também make a estrutura da bed. Você make o frame da bed. Você make o headboard da sua cama. Aqui embaixo, eu tenho que fazer uma ligação. Eu tenho que fazer uma ligação. Fazer uma ligação não é uma obrigação. E é algo que não existe. E nesse caso da ligação, você ainda vai ter que speak com alguém. Você vai ter que falar com alguém. Então, fazer uma ligação é criar. Digitou, criei uma ligação. Falei com alguém. Produzi som e falei. Produzi alguma coisa. Não pode ser do. Vai ser make. I have to make a phone call. E aí, lembrando da dica do Masterchef que eu já dei. Do Masterchef. Minha mãe fará... Porque o Will vai virar um futuro simples. Fazer. Fará. A janta. My mom will... Ela vai produzir. Ela é o Masterchef. Ela vai criar a janta. Então, my mom will make dinner. Então, é isso. Eu sei que essa aula foi esclarecedora demais. E eu preciso agora que você deixe o seu like. E marque os seus amigos aqui embaixo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo. E eu te vejo na nossa próxima aula raiz. See you next class. Bye bye.